Aqui está a peça da Armani, tem as bolinhas na haste aqui, que dão mais flexibilidade a peça, as hastes dela na cor prata, com ponteira tartaruga, aqui os aros dela na cor marrom, marrom escuro, muito linda, para um óculos de perto, óculos de longe também fica muito lindo, uma peça que vai muito bem em rostos quadrados, ovais, rostos redondos também, e pode ser usado em qualquer lugar, no dia a dia, no trabalho, uma peça bem linda, bem confortável, super leve, óptico original, entre em contato conosco, estamos há mais de 30 anos aqui em Curitiba.